A Superintendência de Controle e Bem-Estar Animal vinculada à Secretaria de Meio Ambiente de Santa Maria estima que 2% dos 124 mil animais do município estão em situação de rua atualmente o que representa 2.480 bichos O problema de Santa Maria não é tanto abandono como eu falei antes mas sim a presença de animais semidomiciliados nas ruas O que é o animal semidomiciliado na rua? É aquele animal que é criado por um proprietário irresponsável que os cria de portões abertos portanto eles saem por toda a cidade se alimentando na frente dos pontos comerciais das casas privadas particulares e se reproduzem aleatoriamente O projeto Somos Pet é uma das organizações que atua em defesa da causa animal em Santa Maria desde 2019 Atualmente mais de 30 cães e gatos estão sob os cuidados do grupo que conta com mais de 60 colaboradores voluntários A maioria é denúncia que chega até nós As pessoas se acostumaram que nós somos um grupo que resgata animais em situação de extremíssima vulnerabilidade Então a gente recebe denúncia através das redes sociais, através de telefone Enfim, as pessoas procuram, então a gente vai até lá Hoje a gente já tem o apoio da Polícia Civil de Santa Maria que contribui indo até esses locais porque a gente faz a denúncia oficial até porque nós não temos poder de polícia A gente vai até onde a gente pode Então a gente descobre esses fatos através de denúncias A cachorra Madonna foi resgatada pela Somos Pet após ter sido atropelada no bairro Salgado Filho em Santa Maria Hoje, já recuperada das fraturas sofridas aguarda por uma adoção Os animais resgatados são direcionados para clínicas veterinárias como essa onde recebem todo o atendimento necessário Depois, são direcionados para lares temporários ou adoção responsável Apesar do problema de violência contra os animais ser conhecido as soluções não são fáceis Entre as saídas apontadas pelos protetores e pelo poder público está uma maior responsabilização dos tutores O que tem de mais importante é o que está acontecendo com o castramóvel agora Nós estamos com aproximadamente 2.200 castrações feitas desde o início da vinda do castramóvel para Santa Maria A gente antes trabalhava duas vezes por semana agora nós estamos três vezes por semana porque está no final do contrato e a gente precisa atender aquele número de animais que era a expectativa Sempre, toda a castração que é feita no município o animal recebe identificação eletrônica para justamente tentar criar um link entre o animal e o proprietário e uma responsabilização maior desse proprietário com o seu animal Para contribuir com o trabalho das entidades A Secretaria de Meio Ambiente informou que atualmente trabalha em um projeto que buscará fortalecer a rede de proteção animal em Santa Maria O objetivo é aproximar o trabalho das organizações não governamentais com o município Hoje a gente está com um valor considerável de dívida em duas clínicas que gera em torno de 80 mil reais A gente fez várias campanhas, conseguimos pagar, mas a demanda é maior O número de animais que vêm até nós é muito maior do que o valor que a gente recebe Então que as pessoas possam colaborar nesse sentido A gente tem risoto mensal A gente tem um bazar onde a gente vende roupas usadas que as pessoas puderem nos dar roupas usadas que a gente vende em lives Tem a conta do Somos Pet O Pix é o nosso CNPJ que está em todas as nossas redes sociais A violência contra animais é crime previsto em lei com pena de 2 a 5 anos Multa e proibição da nova guarda de animais Casos de abandono, maus tratos e crueldade devem ser denunciados à Brigada Militar pelo número 190 ou de forma online no site da Prefeitura